Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo para vocês hoje, sexta-feira Zona Braba, para trazer aqui código na faixa para vocês, oficial, pelas produtoras, para vocês fazerem o resgate no seu PS4 e PS5 agora, agora mesmo. E vamos falar de mais notícias também com os novos jogos e mais, então antes de começar a começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreva se você é novo, ativa todas as notificações, no YouTube não manda esses notos para vocês, são vídeos aqui todos os dias. Lembrando que o melhor mod é você jogar em bastante games pelo período, tem a Flick Zona Braba, preço único. Por o valor de um game você vai, por um período, jogar muitos games, é exatamente isso. Está aqui na descrição todas as informações, aqui na descrição, e tem os hábitos hábitos para tirar dúvidas lá. Entre games antigos, novos, praticamente todos os PS resistentes têm, então é uma variedade gigante, você vai jogar muito durante o período. É bom demais, viu galera? Não tem melhor. Confere lá, corre, aproveita, está aqui na descrição. Pois bem galera, começando então, já falando aí de um novo jogo já, com detalhes que eu trago para vocês para a gente falar aqui, é o jogo do Lego, novo Lego, Lego 2K Drive, exatamente galera, é um jogo do Lego de corrida. Olha que proposta interessante, eu particularmente falando, sou um cara muito fã de Lego, gosto demais dos jogos da Lego, acho um jogo muito divertido, agora na modalidade de corrida, olha só que da hora, só pelo gameplay eu já me atraí, gostei. Eu gosto muito de jogo assim, nessa ideia assim, tá ligado? Enfim, se liga só, começando com o lançamento da primeira temporada desse game, Drive Pass em junho, cada temporada terá mais novos desafios e 100 níveis para jogar, e cada temporada você pode ganhar uma série de novas recompensas gratuitas, na faixa no caso, a gente pode falar essa palavra aqui, com as recompensas mudando de temporada para temporada. Na temporada 1, espere ganhar novos pilotos adesivos, enfeites, sons e muito mais, além disso, um novo bioma será lançado no primeiro ano. Exatamente, com novidades na faixa, inclusive, para o game, né? Esse jogo, para quem não sabe, ele já lança esse mês, dia 19 de maio, ele vai sair no PS4, PS5, Xbox One, Series X, Series X, PC, Steam e Games, vai sair todas as plataformas, até o Nintendo Switch, tudo vai sair esse jogo aí, muito interessante, né? Inclusive, no lançamento vai ter conteúdo na faixa para a galera, que era o caso do conteúdo do Drive Pass, recompensa premium do Drive Pass também, certo? Bastante coisa aí. Tá aí, novo jogo com novidades para vocês. E agora, galera, falando aí de um game que, inclusive, já é disponível agora na faixa, no PS4, PS5, todas as plataformas também, para sempre, que está com código na faixa, exatamente, código na faixa, que vocês sabem o que é na faixa, todo mundo pode entrar e usar eles e resgatar. Tudo oficial pela própria produtora, viu, YouTube? Eu vou colocar na tela para vocês eles, para vocês aí. São basicamente esses daqui, certo? Ó, vocês podem ver, vocês podem ir um por um, cada um te dar alguma coisa dentro do game, que é no caso, é, kart, skins, algum tipo de coisa diferente dentro do game, que é um jogo de kart. São esses códigos aí, eu acho que dá para vocês verem, qualquer coisa aumenta a tela do vídeo, que vocês vão conseguir ver, certo? Então, você que joga, é só entrar e resgatar itens dentro do game na faixa, tá, galera? Tá aí para todos também. Esse jogo é um jogo muito bom, né? Kart Widers Drift, que lembra muito um Crash Corrida, um Mario Kart, né? Na faixa, eu gosto mais também desse tipo de jogo nessa modalidade, que você entra na corrida com as paradinhas para você pegar na corrida e atingindo seu oponente, conseguir vantagem e, por fim, conseguir sua colocação e chegar em primeiro e tudo mais, né? É bem interessante esse jogo, viu, cara? Muito bom mesmo, por sinal. E não acaba por aí, galera, tem mais item também, no caso, código, para vocês resgatar na faixa. Que o outro, galera, é no caso do jogo Ganty Impact, né? Ganty Impact é um jogo muito bom também, é outro na faixa, né? Para sempre, porque eu acho que dá uma comunidade gigantesca, com muitas pessoas que jogam o jogo e tudo mais, né? E tem diversos códigos também do Ganty Impact já disponíveis para esse mês de maio, tá? Eles têm uma data de validade. Ah, galera, lembrando que o do Cardwarders Drift também acho que é até dia 12 ou é dia 15 desse mês, então pega logo. Não é para sempre, tá bom? Para geral, mas por um tempo. Depois resgatou, resgatou. Não esquece, o do Ganty Impact, que é isso que a gente vai falar agora, os códigos também é a mesma coisa, até esse mês de maio, só esse mês de maio, certo? Enfim, pode ser resgatado até o final do mês desse Ganty Impact, estarão válidos sempre, além do passo a passo de coletar. Agora no site oficial, as recompensas têm os itens para vocês, certo? Olha só, a lista disponível para vocês resgatarem. Aqui eu estou tentando descobrir o que é cada coisa. Aqui, acabei de ver, viajei, viajei, desculpa galera, desculpa pela demora também. Vamos pôr na tela logo, são esses daí, vocês podem pegar também, resgatando eles, tá? Basicamente ali, o primeiro, as recompensas são 10 mil moras, 10 XP de aventura, 5 minérios de refinamento, místico, 5 macarrão com peixe frito e 5 frango de pimenta de juan, é, de jejum. Ge, ge, hum, acho que é jejum mesmo, sei lá, então acho que eu estou falando a palavra errada, ou não sei. Enfim, pula para a próxima, pula para a próxima. A próxima, as recompensas são 60 gemas essenciais e 5 XP de aventura. A outra é 100 gemas especial, 50 mil mora, 100 gemas especial, o outro com 5 XP de herói, e aí vai mano, tem todos esses aí para vocês resgatar. Tudo oficial está no site da própria produtora, está no site da própria Genshin Impact para vocês, tá galera? Está sendo espolvizado por eles mesmo, então vamos entrar e vamos resgatar galera. E galerinha, olha outra notícia, que bagulho doido mano, olha só isso mano, olha só isso, peraí, eu coloquei coisa errada. Olha só, Life is Strange, que é um jogo, para quem não sabe, é acusada de plágio com a história do desaparecimento da Raquel Amber. Exatamente cara. Desenvolvedora do Life is Strange, Don't You Not, está sendo acusada de plagiar partes da história com o assassinar real de Sunday e Brumberg. Embora não seja incomum que os desenvolvedores dos jogos busquem inspiração na vida real, claro. É igual filme né cara, a gente está cansado de ver filme inspirado em histórias reais e tal. O jogo Life is Strange colocou ali o desaparecimento dessa pessoa, que foi o desaparecimento de Raquel Amber, e colocou dentro do jogo. E tipo, está sendo como plagiado e está sendo denunciado cara. Para vocês terem uma ideia, está sendo acusada de plagiar a história, copiar a história e colocar no jogo com certeza sem permissão. Se tivesse permissão, não estaria sendo acusada né. Se liga só, basicamente, via Kotaku a informação é que a personagem Raquel Amber e seu oposto de desaparecimento no jogo foram copiados com apenas algumas pequenas alterações. Em 2010, em Brumberg, de 28 anos, foi assassinar, não vou falar a palavra toda, por seu sogro. Supostamente porque eles queriam custódia da sua filha de 7 anos, Isabela em 2020. Isabela, agora adulta, publicou dois vídeos no TikTok nos quais afirma que tudo sobre Raquel, até a maneira como ela morre, lembra a história da sua mãe. E continua, conforme apontado pela Kotaku, seus postos de desaparecimento são dispostos na mesma maneira que elas desapareceram no mesmo dia, no jogo, na vida real, que foi no dia 22 de abril. Ou seja, a pessoa que teve o ocorrido, se passou por esse ocorrido, disse que tá alegando que o Lifestrange copiou a história, colocou sem permissão o desaparecimento e até o pôster. Que é esse aí ó, tô colocando errado toda hora. Esse daí sem permissão dela. Então, tipo assim, tá acabando agora o processo né mano. Enfim, espero que eles consigam resolver ou paguem aí uma propina, alguma coisa assim do tipo. Porque usar a história dentro do jogo, beleza, mas sem permissão é complicado né mano. E também as pessoas sempre pensam, uai tá usando, não me pediu, vamos ali correr atrás disso. Enfim galera, no mais o vídeo foi esse, trazendo essas informações, isso pra vocês. Valeu a todos que assistiu, comentem a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Galera, tamo junto, falou e fui, é nóis, tamo junto.